Este programa é livre para todos os públicos. Ó Senhor! Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal Por ser da família e descendência de Davi José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia Até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia Para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida Enquanto estavam em Belém Completaram-se os dias para o parto E Maria deu à luz o seu filho primogênito Ela o enfaixou e colocou na manjedoura Pois não havia lugar para eles na hospedaria Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos Tomando conta do seu rebanho Um anjo do Senhor apareceu aos pastores E a glória do Senhor os envolveu em luz E eles ficaram com muito medo O anjo, porém, disse aos pastores Não tenhais medo Eu vos anuncio uma grande alegria Que será para todo o povo Hoje, na cidade de Davi Nasceu para vós um Salvador Que é o Cristo Senhor Isto vos servirá de sinal Encontrareis um recém-nascido Envolvido em faixas e deitado numa manjedoura E, de repente, juntou-se ao anjo Uma multidão da corte celeste Cantavam louvores a Deus, dizendo Glória a Deus no mais alto dos céus E paz na terra aos homens por ele amados Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs em Cristo Jesus Filhos e filhas do Pai das Misericórdias É com alegria que celebramos nesta noite O Natal de Jesus O nascimento do Salvador da humanidade O nascimento do nosso Salvador Eu convido a todos, neste momento A olhar com fé Olhar com esperança Para o lugar onde nasceu Jesus Salvador Porque nesta noite Deus nos quer falar A partir deste lugar O presépio O presépio Onde manifesta-se o mistério De um recém-nascido Envolvido em faixas Deitado numa manjedoura Como ouvimos no Santo Evangelho Há pouco proclamado O Evangelho de São Lucas Quem é este recém-nascido? De quem se trata Este menino Deitado na manjedoura É o Filho Eterno de Deus Encarnado Sim, irmãos e irmãs Ele O Filho de Deus Entrou na nossa Passageira história A história A história da humanidade Com que Objetivo Para salvar a humanidade Para salvar a mim Para salvar A você Ele entrou na história Em humildade O Filho de Deus Vem ao mundo Para cumprir Uma missão Como nós ouvimos Na segunda leitura Desta liturgia Nesse trecho Da carta Do apóstolo São Paulo A Tito Ele veio Para cumprir Uma missão Trazer A salvação Para todos Os homens Ou Como nós ouvimos Na primeira leitura Nesse trecho Da profecia De Isaías Ele veio Para Iluminar A vida Para iluminar A existência Daqueles que habitam Nas sombras Da morte Daqueles que andam Na escuridão A escuridão espiritual Do pecado Ele veio Para nos libertar Da escravidão Do mal Da escravidão Do pecado Eis a missão Do Filho eterno De Deus encarnado Eis a missão De Jesus Nosso Salvador Aqueles que se perdem Por causa do pecado Aqueles que se perdem Por causa de uma vida Sem amor Sem Deus Sem justiça Sem misericórdia Ele veio Para estes Ele veio Para nós Ele veio Para nos dar Salvação A salvação De Deus Entra E ao mesmo tempo Transforma A minha vida A sua vida Na medida Em que pela fé Acolhemos Jesus como nosso Senhor Como nosso Salvador Esta liturgia É uma oportunidade Que a igreja Nossa Mãe nos dá Para que realmente Abramos o nosso coração Pela fé Para acolher O Salvador Jesus Só entrando Na nossa vida É que Ele Poderá Transformar-nos Só entrando Na nossa vida É que Ele Poderá nos libertar Da escravidão Do pecado E nos dar A vida nova E nos dar A vida eterna Só Ele É capaz De nos dar A graça De rejeitar As trevas De rejeitar A escuridão Do pecado Só Ele Pode nos dar Essa graça Usando as palavras Do apóstolo São Paulo Na segunda leitura Desta Santa Missa Essa graça Que nos vem De Jesus Nos ensina A abandonar A impiedade Nos ensina A abandonar As paixões Mundanas A mesquinhez A avareza O egoísmo O orgulho A imoralidade É da graça De Jesus Redentor Que nós recebemos Toda a condição De rejeitar O pecado Para que? Como diz ainda São Paulo Para viver Neste mundo Com equilíbrio Com justiça Piedade Aguardando A feliz esperança E a manifestação Da glória Do nosso Grande Deus E salvador Jesus Cristo São Lucas No seu evangelho Narra Que o anjo Do Senhor Anunciou Aos pastores De Belém A boa nova Da salvação O anjo Disse aos pastores Não tenhais medo Não tenhais medo Eu vos anuncio Uma grande alegria Que o será Para todo o povo Hoje Na cidade de Davi Nasceu para vós Nasceu para vós Um salvador Que é O Cristo Senhor Sim, irmãos e irmãs Jesus Nasceu Para mim Jesus Nasceu Para você Para você Quando São Lucas Faz questão De apresentar Esta boa nova Do anjo Aos pastores Dizendo Dizendo que Nasceu Um menino Para nós São Lucas No fundo No fundo Quer dizer Que nós Para experimentarmos O dom Da salvação De Deus Precisamos Irmãos e irmãs Aceitar Acolher Este dom De Deus Este dom Do Pai Das misericórdias Que é o dom Do seu filho É o dom Do nosso salvador Natal É a festa É a festa do dom Do dom De Deus A humanidade O dom Da redenção Que nos foi Dado Por Jesus Cristo Nosso Senhor Natal É a festa Do presente O Pai Nos presenteia O seu filho Como salvador E nós Somos chamados A ser Também Um dom Para Deus Um dom Para Deus E um dom Para os nossos Irmãos Irmãs Isso é Natal Festa da alegria Festa da esperança Festa Da salvação Graças Que são Concedidas A aqueles Que tem a coragem De romper O seu coração Com o laço Do egoísmo Com o laço Do egoísmo Para viver A própria vida Na lógica Do dom Em primeiro lugar Fazer de si mesmo Um dom Para Deus Vivendo a própria Vida Segundo os Mandamentos De Deus Segundo a Palavra De Deus Segundo os Ensinamentos De Jesus Nosso Redentor E claro A partir Da doação Da nossa vida A Deus Natal É a festa Oportuna Para que Decidamos A ser um dom Para promover O bem Na vida Das pessoas Para promover O bem Na vida Da nossa família Para promover O bem Na vida Do mundo Em que vivemos Irmãos e irmãs Mais uma vez Voltemos o nosso olhar De fé E esperança Para o presépio Voltemos Para esse lugar Onde manifestou-se Esta luz De salvação Esta luz De libertação Da escuridão Do mal Da escuridão Do pecado Esta luz Que é uma pessoa A pessoa Do filho De Deus Jesus Cristo No silêncio Daquela noite Noite fria De Belém Ecoa Uma mensagem Uma mensagem Divina Que rompe A surdez Causada Pelo pecado Esta surdez Que nos impede De ouvir O quanto Deus nos ama Sim, irmãos e irmãs Surdez espiritual Causada Pelo pecado Do presépio Brota Do presépio Ecoa Esta mensagem Divina Que rompe A surdez Da indiferença Indiferença Ao amor Salvífico De Deus Não sei Se vocês Acompanharam Tiveram A oportunidade De acompanhar Através Da TV Canção Nova Do sistema Canção Nova De comunicação Nesta tarde A Santa Missa Presidida Pelo Santo Padre O Papa Francisco Lá na Basílica De São Pedro Depois Procurem na internet Acessar A humilha Do Santo Padre Na sua humilha O Papa Francisco Ele colocou em evidência Essa atitude De Maria Ela deu à luz O menino Deus Colocou Jesus Numa manjedoura Numa manjedoura Papa Francisco Chamava a atenção De todos Para o fato De que O Filho Eterno De Deus Encarnado Foi colocado Numa manjedoura O que é uma manjedoura O que é uma manjedoura É exatamente O lugar Onde os animais Se alimentam Os animais Se alimentam Jesus nasceu E desde o seu nascimento Foi experimentando A rejeição De alguns Porque não havia Nem mesmo Lugar na hospedaria Da cidade De Belém Para que Maria Pudesse De uma forma Digna Dar à luz O Salvador Da humanidade E eles se arranjaram Numa gruta Ali em Belém Numa Estrebaria O menino Foi colocado Numa manjedoura Lugar onde Os animais Se alimentavam E com isso Papa Francisco Nos chamando A atenção Para a manjedoura Nos apresentou Em Somelia Três palavrinhas Três palavras Como é de costume Do Papa Francisco Proximidade Primeira palavra Proximidade Segunda palavra Pobreza Terceira palavra Concretude A partir do mistério Da encarnação Do Filho Eterno De Deus Proximidade Pobreza Concretude Jesus É o Emmanuel É o Deus Conosco Meu irmão Minha irmã Tenha sempre Esta certeza De fé Tenha sempre Esta certeza De fé Por amor Deus Está sempre Conosco Não se esqueça Disso E se por um acaso Nós comprometermos A nossa vida Com o pecado Afastando-nos De Deus Mesmo assim Deus Não se afastará De nós É o Emmanuel É o Deus Conosco Proximidade Ele não Se afasta De nós Mas eu gostaria De nesta noite Destacar Uma proximidade De Deus Que nós Cristãos Católicos Temos acesso É a proximidade De Jesus Nosso Salvador Por meio Do sacramento Da Eucaristia Que coisa linda Irmãos e irmãs Como é que a igreja Celebra o Natal Do Salvador Como é que a igreja Celebra o Natal De Jesus Celebrando a Santa Missa Celebrando a Eucaristia Por que Esse menino O Filho de Deus Encarnado Ele Foi colocado Na manjedoura No lugar Onde os animais Se alimentam Porque ele É o pão Da vida Na manjedoura Do altar Ele se faz Alimento Do seu rebanho Que somos nós Na manjedoura Do altar Ele se torna Próximo De nós Do presépio Deus grita Estou contigo Não te abandono Mas irmãos e irmãs Que também estejamos Com Deus Que também não Abandonemos a Deus E que aprendamos Da graça De Deus Do sacramento Da Eucaristia Que nós comungamos Que também nós aprendamos A ser próximos Dos nossos irmãos Sobretudo De quem precisa De ajuda Os mais necessitados Sermos próximos Porque Deus Se fez próximo De cada um De nós Pelo mistério Da encarnação Do seu filho Segunda palavra Pobreza Ele se fez Pobre Para nos enriquecer Com o dom Da salvação Ele se fez Pobre Para nos enriquecer Com o dom Da vida eterna Celebrar o Natal É assumir Um estilo De vida Motivado Pelo conselho Evangélico De pobreza O que isso Significa? Uma vida Mais simples Gente Uma vida Mais austera Mas sobretudo Uma vida De gratidão A Deus Pelos dons Que Ele nos dá Pelas maravilhas Que Ele manifesta Na nossa vida Todos os dias Gratidão A Deus Louvor A Deus Não podemos Celebrar o Natal Com o coração Entulhado Com o coração Entulhado De ingratidão De reclamações De lamentações Sem dar espaço Ao louvor Sem dar espaço A ação de graças Por tantas maravilhas Que Deus nos dá Como é que podemos Experimentar a alegria Do Natal De Jesus Se o nosso coração Está entulhado De reclamação De memoração Tudo é ruim Tudo é negativo Tudo não presta E se ganha um presente Nessa noite Ah, não era o presente Que eu esperava Aprendamos De Jesus Nosso Senhor Desse menino Deus Presente Ali Deitado Na manjedoura A lição Da pobreza Vida Vida Simples Austera Gratidão A Deus Pelos dons Que recebemos Que Ele nos dá Todos os dias Mas também Pelo conselho Evangélico De pobreza Que assumamos Uma vida De partilha Uma vida De obras Espirituais E corporais De misericórdia Ajudando Os irmãos E irmãs Mais necessitados E com isso Nos tornaremos Muito Muito Mais ricos Das virtudes De Deus Sim ou não? Muito Mais ricos Das virtudes De Deus Por quê? Como nos ensina A palavra De Deus Há mais Alegria Em dar Do que Em receber Feliz Natal Do que Legenda por Sônia Ruberti